O encontro para debater a situação do transporte coletivo em Pato Branco reuniu integrantes dos poderes executivo, legislativo e os diretores do consórcio Tupã. Por causa da redução do volume diário de passageiros transportado em Pato Branco, em média 45% a menos, o município precisa fazer um aporte de 4,1 milhões de reais. A proposta do executivo é pagar o déficit gerado pela pandemia do coronavírus com uma entrada e o restante parcelado até o final do atual mandato. O assessor jurídico da prefeitura de Pato Branco, Leonardo de Bortoli, falou sobre a proposta do executivo. Seria pagar o déficit ao longo do resto do mandato do nosso prefeito, mas isso na verdade não é nada conclusivo. O município vai sentar com a concessionária ainda para estipular alguma forma de pagamento, como poderá ser feita uma entrada e algumas parcelas, de forma que a gente consiga sanar esse déficit que já existe. Também o executivo está encaminhando ao legislativo um projeto de lei com medidas mitigatórias que podem ser adotadas, de forma que a gente consiga controlar esse déficit gerado mensalmente, que a gente não tenha mais esse débito todo mês e todo mês a concessionária batendo na porta do executivo, cobrando a diferença daquilo que supostamente é devido. Para o diretor jurídico do consórcio Tupan, doutora Daírica Zagrande, os recursos são necessários para normalizar o caixa da empresa frente ao rombo provocado pela pandemia do coronavírus. Em princípio, as propostas para mitigar o custo, ou seja, diminuir esse custo, o consórcio está de acordo com aquilo que o município está propondo. E a questão da defasagem do período pretérito é uma questão que ainda será discutida de que forma o município vai resolver o pagamento desse déficit que hoje chega próximo de 4 milhões de reais.